O que é que eu estou muito feliz com essa fecha e nós estamos trazendo um ano para a fecha aqui, para Kiko, para notar que tem algo muito mais concreto que está no 24 de agosto. Para Kiko também está no 24 de agosto, mas aqui seguro que está algo grande, mirando com o 18-24, o ouro, o 18-24, é que tem muito mais reglas para a nossa visão e esse é o desenvolvimento, para que nós façamos todas as reglas coloniais, no início da década de 18-15, e seguro, contento com nós por conscientizar nossa comunidade, e para que nós não tenha um pensamento, que nós não temos algo para celebrar. O ponto cardinal está, que é a capital do país Aruba, e agora que nós temos um capital, tem vários aspectos que nós temos que ter em conta, o manejo, a movimentação, as pessoas que estão bem visitadas, é que é um projeto que tem parte da área urbana, e também seguro, é que nós temos que fazer o ofício que está a fazer, de sapaté, de costureiros, as pessoas que vendem. É que nós temos algo de nossa herência, e nós não podemos esquecer, é que nós temos que criar a cidade, e criar o que nós podemos desfrutar, a água de dia também, e portar, é um pouco menos vibrante, do ano passado, e portar também, a gente mostra como vibrante, a área que está em 50 anos, mas o seguro, é algo que nós temos para que, é parte da reflexão, e é parte da comemoração, para assinar a nossa antiga e mais de nossa herência, da qual nós iniciamos. Então, um ano de celebração também tem, mas um ano de celebração, para nos conscientizar nossa comunidade, da qual está parte da nossa herência.